Bom, estão quase chegando ao final do treinamento E a nossa meta seria chegar em volumes Posteriormente dos volumes, tem também o módulo de criação de platôs E daí depois você volta para o módulo de volumes para gerar o volume daquele platô Então, voltando aqui, geração de volumes é a sua meta final, praticamente, de um projeto de terraplanagem Então, eu preciso, para gerar um projeto de terraplanagem, saber qual é o volume que está dando do meu projeto Tanto por sessão, temos aqui um desenho de como vai se comportar o cálculo de volume por sessão Tanto quanto por geração entre comparativo de superfície Então, é dali que sairá os valores de corte e aterro No qual vai compor o custo da sua obra Então, geração de volumes é uma parte importante E é uma parte no qual sempre há revisões Porque nem sempre a gente acerta de primeiro o volume Então, o interessante no civil é a modificação quando a gente está no final Se eu tenho uma modificação ou eu começo a projetar novamente um trecho No qual eu preciso diminuir ou aumentar esse volume de terraplanagem Ele vai dar muito, muito, muito mais rápido o seu resultado Porque basta você alterar o seu perfil No qual você vai recalcular Somente com um botão do Rebuilds do seu corredor E automaticamente você tem o seu volume alterado Então, volumes é uma parte importante E muito interessante também dentro do Civil 3D Obrigado